Fala pessoal, beleza? Marcelo Bernardi por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui eu vou tirar para responder alguns comentários que chegaram aqui recentemente, né? Fica melhor eu fazer um vídeo do que eu responder um textão lá no comentário, que acaba que... O vídeo também fica para outras pessoas aqui que quiserem... que tiverem a mesma dúvida e gera mais um vídeo aqui no meu canal, beleza? Agradeço a todo mundo que comenta aí nos vídeos aí, que gera essas... que me dá a oportunidade de gravar novos vídeos aqui. Beleza? O primeiro comentário aqui foi... Bom, está tendo uma obra aqui do vizinho e também meus filhos estão gritando aqui na sala do lado aqui. Espero que o microfone não capte mais. Eu vou tentar tirar na edição, mas caso fique alguma coisa, peço desculpas aí, beleza? Vamos lá. Primeiro comentário aqui foi do Edson de Oliveira, né? Edson acho que já comentou aqui, já comenta bastante vídeo, né? Valeu Edson pelos comentários e tal, pelo engajamento aí com os vídeos, beleza? E ele faz algumas perguntas aqui no comentário. Na verdade é mais de uma, né? A primeira pergunta aí, você anuncia direto para a página de vendas ou você cria conteúdo primeiro? Bom, acredito que... Bom, eu disse que você está falando aqui de conteúdo tipo YouTube, blogs, etc, né? Criar conteúdo para gerar engajamento para depois tentar vender o produto, beleza? Para essas pessoas. É uma boa prática, eu não faço isso muito não, porque isso demandaria tempo, né? Só de ebook eu tenho oito criados e fora cursos em vídeo também. Então eu não ficaria demandando tempo para criar muito conteúdo. Prefiro criar esse conteúdo aqui no meu canal e prefiro... E também tem outro produto que também é um curso em vídeo do Instituto de Saúde que eu estou criando conteúdo. Estou criando um canal, etc, vou começar a criar um conteúdo lá também. Mas para ebook especificamente eu não faço justamente por causa de tempo. Eu teria que pagar gente e tal, então é melhor investir logo em tráfico direto. E quando você cria conteúdo, você tem aquele delay, né? Você não começa a criar conteúdo hoje, já começa a vender hoje. Então você precisa trabalhar um tempo, demanda tempo e tal e você precisa... Quando você tem um produto só, vale até a pena você criar um Instagram, por exemplo. Já mostrei no canal alguns vídeos onde tem que não é eu que faço necessariamente, eu mostrei alguns exemplos de pessoas que querem o conteúdo no Instagram sem aparecer, sem nada, com um Instagram muito grande, só com imagens e vendem produtos dele lá em formato ebook. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você dar uma olhada, que eu acho muito interessante a estratégia dele, por isso é que eu fiz o vídeo e tal. Então é isso. Eu prefiro levar para a página de vendas direta do que criar conteúdo, beleza? Mas criar conteúdo é uma boa estratégia. Você pode criar conteúdo e anunciar o seu conteúdo para alcançar mais pessoas. Essa é uma excelente estratégia. Você, por exemplo, o canal no YouTube, você cria um canal no YouTube, começa a anunciar para alcançar mais pessoas e aí você tem um engajamento e esse engajamento gera vendas, as pessoas vão conhecer o seu conteúdo. Aí você vai ter que decidir se você quer aparecer ou não aparecer. Esse exemplo, os exemplos que eu dei nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição são de canal no YouTube, Instagram e blog, eu acho, que as pessoas não aparecem. Blog também é uma boa estratégia, mas tudo isso é a longo prazo, tá certo? Então é uma estratégia de média e longo prazo, a não ser que você invista tráfico para crescer, beleza? Mas vale a pena. Eu não faço em todos os produtos por motivos óbvios. Como eu falei, são muitos produtos, então não é interessante eu ficar criando conteúdo. É melhor fazer logo o tráfico para a página de vendas e usar estratégias como e-mail marketing, etc. Estratégias que eu possa automatizar, tá certo? Não dependa do meu tempo de estar ali fazendo no dia a dia. E o e-mail marketing que eu uso bastante, certo? E-mail marketing é legal porque eu consigo automatizar e ele fica lá rodando no automático. Não preciso estar todo dia olhando. Outra pergunta dele mesmo aqui é quanto... e quanto a validação? Quanto você investe? Quanto gasta para validar uma oferta, etc. Eu gosto de utilizar uma métrica a seguinte. Uma taxa de conversão em vendas de 0,5%. Ou seja, que é uma taxa média assim que eu consigo quando eu estou anunciando para topo de funil. Então para ter uma taxa de conversão de 0,5% você consegue uma taxa maior. Mas eu estou levando uma taxa bem conservadora aqui, bem realista. Ou seja, a cada 200 pessoas que entram no seu site, você tem que fazer pelo menos uma venda. E o que isso quer dizer? Se você tiver 200 pessoas entrando no seu site a um clique de 20 centavos, pessoas interessadas lá na rede de pesquisa, certo? Anunciando para topo de funil. Você tem uma 200 pessoas entrando no seu site, você tem que ter pelo menos uma venda. Se você tiver 200 pessoas entrando no seu site a um custo de CPC por 20 centavos, você vai gastar 40 reais. Se você está vendendo um produto de 100 reais, você vai estar no lucro. Se você anunciou isso para topo de funil, porque o fundo de funil passou de 40 a 50 clics, 50 pessoas entrando no seu site e não vendeu, está aí alguma coisa errada. E aí passou dessa métrica de 200 pessoas, trabalhando com topo de funil, repito, você vai precisar ter uma venda. Se não teve vendas, tem alguma coisa errada. E onde é que está essa coisa errada? Ou está no seu público, nas palavras-chave que você utilizou, ou está na sua página de vendas. E como você pode resolver isso? Você pode mudar as palavras-chave que você utilizou, criar outros grupos, anunciar para outras pessoas, ou outros termos buscados. E na sua página de vendas, você pode ver o que está errado com a sua página de vendas. Você pode botar um WhatsApp na sua página de vendas, para que as pessoas entrem em contato. Aí a pessoa pode ter uma percepção melhor de que existe uma pessoa realmente do outro lado, e aí ela pode realmente comprar. Você pode tirar dúvidas das pessoas. A pessoa fica com dúvidas que, depois dessas dúvidas, você pode colocar nenhum FAC no seu site, lá com perguntas frequentes, e já vai deixar para outras pessoas que vierem, eventualmente, depois, para tiverem as mesmas dúvidas. Certo? Então, é legal você trabalhar no WhatsApp por causa disso. Você consegue entender as dúvidas das pessoas, entender as dores, entender as dúvidas, os problemas delas, por que elas chegaram no seu site. E aí você vai melhorando o seu site, sua página de vendas, com base nessas conversas com essas pessoas. Beleza? Isso no caso de você, para você validar a sua oferta. Mas para validar especificamente, eu falei, é isso. 200 pessoas em torno do seu site, com a taxa de 0,5%, você tem que ter uma venda. Se você conseguir essa métrica de 20 centavos, por um clique, você vai gastar a média de 40 reais. Beleza? E aí você vai ter que ter uma venda a cada 40 reais. Se você não teve essa venda, você tem que fazer alguma coisa dessas coisas que eu falei para você. Ou a sua parra de venda, ou as palavras-chave que você anunciou, basicamente. Beleza? Vamos ver outro aqui, é Rony Mariano. Valeu, Rony, pelo seu comentário aí, pelo engajamento no canal. Olá, Marcelo. Estou finalizando um e-book que eu quero anunciar somente com essa estratégia de YouTube de tráfico pago. Nesse caso, a maneira que eu ensinei é suficiente. No caso, ele comentou aqui em um vídeo onde eu ensino a criar uma campanha de feed. A campanha de feed, ela não é a melhor campanha para você vender no YouTube. A campanha de feed, como eu falei lá no vídeo, é uma campanha ideal para você crescer canal, você alcançar mais pessoas. É como se fosse um impulsionar lá no Instagram ou no Facebook. Você vai impulsionar o seu vídeo para que ele alcance mais pessoas. Então, é interessante para que ele cresça o seu canal. Não é tão interessante para vendas, por quê? Não é que você não pode usar, você pode usar. Mas o Google não vai conseguir metrificar, ele não vai ter métricas, porque o link não está lá na campanha do Google. O link vai estar no seu vídeo, lá na descrição. No seu vídeo, você pode fazer uma chamada para a ação para a pessoa clicar no link da descrição ou fixado no primeiro comentário. Você vê que eu faço isso aqui nos meus vídeos. E aí, o que acontece? O Google não vai ter essa métrica, porque o link não está na campanha. Ele só consegue ter a métrica quando o link está na campanha lá, para você vender lá nas campanhas de conversão do Google, certo? Então, você precisa ter esse link lá. Aí, ele vai metrificar quantos cliques teve, qual é o seu CPC, quantas vendas veio, quem comprou, tudo isso ele consegue metrificar com a análise de conversão dele, com a tag de conversão, porque o link do site está na campanha. Então, ele vai acompanhar o clique da pessoa. Ao passo que, se o link está na descrição e você fala no vídeo com a pessoa, clique no link da descrição, ele não consegue metrificar quantas pessoas clicaram nesse link através dos atos que vieram através dos anúncios, porque pode vir gente através de tráfego orgânico também. Então, é isso. Você pode usar essa campanha para vender, vai ficar mais controlado, porque a campanha de conversão, ela tem que gastar mais, certo? Ela vai ficar mais controlada, você vai conseguir controlar melhor o gasto, porém, você não vai ter métricas suficientes dentro da plataforma. Você vai saber se vendeu ou não vendeu, mas lá na plataforma, você não vai ter aquelas métricas de vendas, cliques, etc. CPC, só isso que é a diferença, basicamente. Mas, se você quiser vender no YouTube, tem essa campanha aqui, que ela é mais específica, eu vou deixar o link na descrição, está aqui nos cards também, que é um vídeo onde eu ensino a fazer uma campanha de tráfego e conversão, de conversão especificamente, lá no YouTube, ok? Através do Google Ads, essa campanha é mais específica para vender, você pode segmentar melhor o público, etc. Então, dê uma assistida lá, que talvez pode te ajudar também. Beleza? Vamos responder mais um aqui, já está com quase 10 minutos de vídeo, Deixa eu ver aqui, eu tinha visto um aqui, ah, aqui do Giovão Luiz Fernandes, valeu aí, Giovão, pelo comentário e tal. E ele fala aqui que já anunciou bastante tempo, difícil subir campanhas, porque ele usava a métrica de cliques que os gurus ensinam, e eu, no caso, falei aqui de um vídeo sobre CPA desejado, para vendas, e aí, parabéns pelo conteúdo. Valeu, valeu, é, realmente a galera fala muito de você anunciar para cliques, começar para cliques, e depois jogar CPA desejado, mas geralmente essa galera muito grande de Google Ads, aí que você vê aí, mas quando você vai falar para a galera que vende muito realmente no Google, e você vai ver que eles vão falar de CPA desejado também, ou de maximizar convenções. Como eu falei no vídeo lá, cara, você pode testar, a verdade é que não existe uma fórmula receita de bolo que vai dar certo igual para todo mundo, eu faço isso aqui que dá certo. Às vezes eu faço uma coisa para mim, as minhas campanhas, e uma campanha vai dar certo fazendo aquela coisa, e eu subo aquela mesma coisa e outra campanha, e não dá tão certo quanto o meu anterior, entendeu? Ou vice-versa. Então não tem uma forma de bolo que vai funcionar igualzinho para todas as campanhas para todo mundo. São estratégias que você tem que colocar em prática, isso depende muito de página, depende também de produto, depende de público, depende de várias coisas. ou a diferença do CPA desejado e do CPC por crio e o custo por clique, é a mensagem que você está dando a ferramenta, foi a mensagem com o CPA desejado, você está falando eu quero vender e estou disposto a pagar isso aqui por cada venda. Agora com o clique, você está dizendo que o Google eu quero que você traga pessoas no meu site, pouco importa se as pessoas vão comprar ou não comprar, eu quero que você traga pessoas no meu site. Você tem um controle maior? Tem, mas a que custo? Certo? O que você quer? Pessoas entrando no seu site? Um monte de gente entrando no seu site ou você quer pessoas que compram no seu site? Então, se isso não fizesse diferença, ele não colocaria essas duas opções lá. Se tem essas duas opções é porque tem uma finalidade lá através da ferramenta, ok? Então, eu penso assim, cara, eu quero vender, é que nem campanha no Meta Ads, eu quero vender, eu quero conversões, então o que eu vou fazer? Eu vou anunciar para a venda, porque eu tenho a opção de anunciar para tráfego no site, só que eu não quero só tráfego no site, eu quero vendas, então você anuncia para vendas, beleza? Mesma coisa no Google, por isso que eu trouxe essa ideia do Facebook, porque se eu quero vender, por que eu vou colocar cliques? Eu não quero só pessoas entrando no meu site, se eu tivesse trabalhando com outra estratégia, por exemplo, Adsense, se eu tivesse um blog lá que eu tivesse monetizando através de Adsense ou de qualquer outra ferramenta desse tipo, aí valeria a pena eu otimizar para tráfego no site, que é o que eu faço também lá no Facebook como anuncio para blogs que eu quero só que entre o máximo de gente possível. E aí, aí é essa estratégia que eu utilizo, o tráfego no site, porque eu quero um monte de gente entrar no site, cliques no link para entrar o máximo de pessoas possível no meu site, no meu blog. Mas, como eu quero vender um produto, eu quero dizer para o Google, eu quero vender. Qual é a ação? CPA desejado é o custo por ação. E qual é a ação que eu quero? Eu quero que a pessoa compre. E quanto eu desejo por agarra por causa da compra? Pô, meu produto é 100 reais, eu quero pagar no máximo 50 por causa da compra. Isso limita um pouquinho a sua campanha para que ela não estoura o orçamento. Se você deixar maximizar conversões especificamente, ela vai estourar o seu orçamento totalmente ali. Então, quando você botou o CPA desejado, você tem um controle maior porque você pode depois falar pô, não está rodando muito bem, vou ali, aumento um pouquinho o meu CPA. Tem campanhas, por exemplo, que eu coloco o CPA desejado o mesmo valor da minha venda. Por exemplo, é 100 reais a minha venda, o meu CPA desejado é 100 reais. Tem campanhas que eu boto lá embaixo. Enfim, como eu falei, eu não tenho uma receita de bolo, mas como você bota o CPA desejado, você está dizendo para o Google, você fala, eu quero vender. Eu quero que você traga, mostre o meu anúncio para pessoas que compram. Quando você bota a clique, ele vai botar o seu anúncio para pessoas que clicam, que estão simplesmente clicando, porque é isso que você falou para ele. Eu quero que você bote aí, traga para pessoas que cliquem. Não que, quando você trabalha com ferramenta tão específica como a pesquisa, você pode otimizar para cliques, certo? Você pode otimizar para cliques porque a pessoa de qualquer forma ela está buscando, de qualquer forma ela está ali buscando no Google, então ela está atrás de uma solução. Mas, enfim, eu penso assim, se eu quero vender, então eu falo para o Google, olha, eu quero vender, eu quero pagar, isso aqui pelo valor da venda aqui, beleza? E é isso aí, valeu aí por todo mundo que comentou, o vídeo já está aqui com quase 14 minutos, pode não ficar muito grande e acabar que você não vai assistir até o final, né? As pessoas não assistem até o final, acho que tipo assim, 30% chega só até o final do vídeo, cara. Então, é isso aí, depois eu faço um outro vídeo respondendo mais alguns comentários aqui, tem mais alguns comentários aqui interessante para responder, mas eu vou deixar para outro vídeo, beleza, pessoal? Espero que você tenha curtido, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui do vídeo, que depois você me dá a ideia também para gravar outros vídeos respondendo esses comentários, beleza? Agradeço muito a todo mundo que engaja com o canal, que comenta, que curte os vídeos, que se inscreve no canal e aproveita que se você não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho para receber as próximas notificações e deixe um comentário também para que eu responda aqui. Valeu, fique com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí